Júnior Moraes, ex-atleta do Corinthians, que teve a sua rescisão recente, comentou sobre a declaração de Alessandro Nunes que o chamou de covarde e mentiroso. Fique com um trechinho da entrevista que concedeu hoje Júnior Moraes. Cara, machucou muito. Machucou muito. Acho que, primeiramente, vem revolta na gente. Eu pensei muito em bater da mesma forma e faltar com respeito também e seguir na mesma linha. Mas, depois de tudo que eu já vivi e que eu procuro melhorar, que eu procuro ser de exemplo para os meus filhos, que eu procuro ser exemplo para as outras pessoas, eu pedi uns dias para ficar tranquilo. A declaração do Alessandro, eu quero falar que esse tempo todo eu fui todos os dias treinar. Eu treinava dois períodos, a maioria das vezes. Você foi profissional? Eu fui profissional pra caraca. Eu queria muito viver o sonho de ser campeão pelo Corinthians. O jogar ou não jogar não era uma decisão sua? Não.